Eu quero te contar de todas as coisas que eu descobri por um ano Eu me amei a mim todo este ano Eu quero te contar de todas as coisas que eu descobri por um ano Eu me amei a mim todo este ano Eu prometi acabar com a pobreza Eu sei pra você que o meu mundo não tem tristeza Eu posso te provar, te dar certeza A nossa vida seria uma boa, seria uma beleza Eu quero te contar de todas as coisas que eu descobri por um ano Eu não te amo Eu me enganei você todos estes anos Eu quero te contar de todas as coisas que eu descobri por um ano Eu me enganei você todos estes anos Eu prometi acabar com a pobreza Eu sei pra você que o meu mundo não tem tristeza Eu posso te provar, te dar certeza A nossa vida seria uma boa, seria uma beleza Se eu me ama, se não te urgente ninguém Não me miljões também Viva assim pra que eu venho Deixa eu wir ficar chato Mas se isso te traz, eu te peço por favor Vem ser meu valor, meu bem Se não amássemos ninguém, não viveríamos tão bem Viver assim pra que meu bem, deixa eu brincar Já tô, mas se isso te traz, eu te peço por favor Vem ser meu valor, meu bem